É verdade que você falou, deu uma declaração que treinador é... não tem treinador porra nenhuma, que treinador é quem não ganha jogo. Não, treinador é jogador. Se o jogador gostar de treinador, treinador fica. Se o jogador não for com a cara de treinador, o treinador cai. É desse jeito. Treinador não ganha o jogo? Meu irmão, ele só tá pra escalar. Tem treinador que perde o jogo. É? Que escala ruim. Quem foi o maior treinador pra você? Eu não gosto dele com pessoa, mas pra mim foi o Luxemburgo e o Silim, que foi do treinador de São Paulo, dos menus de São Paulo, não sei se vocês lembram. Pra mim, o Luxemburgo, o Silim, o Tele, o Enio Andrade, não sei se vocês lembram, mas quem mais? Eu gosto muito do Parreira, entendeu? E o Oswaldo de Oliveira. Mas pra mim, o melhor de todos é o Luxemburgo. O Luxemburgo era... E o Silim, que já morreu o Silim. Pra mim, esses dois... Mas o Luxemburgo, você acha que ele foi o melhor? Porque você acha que ele tecnicamente... Não, tecnicamente ele foi o melhor. Você vê só os times que ele... Eu vou te falar, eu vou dar uns times. O Palmeiras, de 92, 93, que foi bicampeão brasileiro, quem montou? Vanderlei. O melhor time da história do Corinthians, que eu acho, 98 a 2000, quem montou? Vanderlei. O melhor time do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve triples e coroa em 2003, quem montou? O Vanderlei. Então, eles... E o melhor time do Palmeiras, que eu acho que foi de 96, o do 100, tinha um gols lá, foi o Vanderlei. Então, ele sempre montou o time bom. Na época que ele tava no Oja, ele era o melhor treinador de todos. O Vanderlei só montou o time bom, pô. O Luxemburgo foi da Seleção Brasileira, chegou a ser? É, foi a Seleção Brasileira, mas depois tava com o caso com manicure, não sei o que ele fez com a manicure, pedicure, raio que o parta... Ah, teve isso? Teve, você não lembra, pô? Foi... Nossa, eu não lembro disso aí, não. É, pô, é, deu um mau buchicho aí, mas... Ele perdeu a Seleção por causa de manicure? Fala aí direito, pô. Não, não, porra, eu não me lembro dessa porra, bicho. Não, porque ele... Você perdeu a Seleção por causa de manicure? Não, não, não. Ele é na manicure? Ele ficou uns oito meses na Seleção, ele ficou uns oito meses na Seleção, aí... Esperando a manicure, pô. Aí a manicure, aí deu um fuzoe lá, que a manicure, falou que ele tinha abusado da manicure, aí ele teve um monte de processo nesse negócio, aí ele não podia... Aí deu um... Aí ele caiu mais da Seleção por causa dessas coisas, aí que deu a mídia em cima dele, foi tudo por causa dessa manicure. Passaram ele, né? Isso, por causa da manicure. Deu um fuzoe do caramba. Oi o grande, né? É. Oi o grande, não é. Oi o grande, não é? Oi o grande, não é? Oi o grande, não é? Oi o grande, não é?